Convocação confirmada do técnico das foda Rolezim pela Brasília, certo? Putaria rola Se a tropa tá em campo certo, chove perereca Peca delas, nunca erra, fica tranquila, colega 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira Carta pique do rival, técnico de elenco Minha camisa com meu vulgo e elas pedem tudo Comedor de mãe solteira, adesivo de perereca Cada foda mais três pontos, cada trans a bicicleta Comedor de mãe solteira, adesivo de perereca Cada foda mais três pontos, cada trans a bicicleta 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira Convocação confirmada do técnico das foda Rolézinho pela Brasília, rolézinho pela Brasília certo Putaria rola Se a tropa tá em campo certo, chove perereca Pica delas, nunca erra Fica tranquila, colega 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é um comedor de mãe solteira Carta pique do rival, técnico de elenco Minha camisa com meu vulgo e elas pedem tudo Comedor de mãe solteira, adesivo de perereca Cada foda mais três pontos, cada trans a bicicleta Comedor de mãe solteira, adesivo de perereca Cada foda mais três pontos, cada trans a bicicleta 0011 é a formação de sexta-feira Geral Atacana é um comedor de mãe solteira 0011 é a formação de sexta-feira Geral Atacana é um comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é um comedor de mãe solteira 0011 é a formação da sexta-feira Geral Atacana é um comedor de mãe solteira A carga chora na biqueira enquanto meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigo privadão já já vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essa puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança 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 Ela é lazer da segurança Ela é lazer da segurança A carga chora na biqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigo privadão já já vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essa puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essa puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança 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 Ela é lazer da segurança Ela é lazer da segurança Ela é lazer da segurança Tchau, 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 tchau O que é isso?